Minhas lindas, tudo bom? Hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente pra vocês O fim de ano está chegando e junto com o fim de ano, todo fim de ano a gente faz uma listinha de metas Uma listinha de planos pra cumprir, né, no ano seguinte Todo ano eu faço isso, inclusive ano passado eu trouxe um vídeo pra vocês falando sobre as minhas metas, né, pro ano de 2016 E esse ano não vai ser diferente, eu vim aqui falar um pouco pra vocês sobre as minhas metas pro ano de 2017 E junto com as metas do ano de 2017 eu quero fazer tipo uma retrospectiva do ano de 2016 com vocês Eu quero ler as metas que eu fiz ano passado e ver junto com vocês se eu cumpri, se eu não cumpri, o que eu deixei de cumprir, enfim Então é isso meus amores, continuem aí comigo até o final, eu espero muito que vocês gostem, vem comigo! Bom, eu vou começar falando, lendo junto com vocês as metas que eu fiz pro ano de 2016, tá? Então aqui é a minha agendinha, tá? Que eu usei nesse ano A primeira meta era comprar o domínio pro blog, essa eu cumpri A segunda meta era mudar o layout do blog e essa eu também cumpri, o layout do blog mudou A outra meta era passar de um K em todas as minhas redes sociais, né? Passar de um K no Instagram, passar de um K no YouTube e passar de um K na fanpage do blog Em todas essas três redes sociais eu ultrapassei um K A próxima meta era ter posts frequentes no blog e essa eu cumpri também Teve bastante posts, assim, eu fiz posts bem frequentes lá no blog Só nesses últimos dias que eu não tava postando tanto por conta da faculdade, né? As coisas estavam muito correria e não tava dando pra postar A outra meta era ter maior qualidade nos vídeos e isso eu também consegui Eu comprei a minha câmera nova, que é essa que eu estou gravando pra vocês E a qualidade dos vídeos melhorou muito, 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 muito A meta era ter dias certos pra postar vídeos E essa meta eu também cumpri, eu estava postando vídeos de terça, quinta e sábado Outra meta era comprar uma câmera melhor, né? Que eu também cumpri, porque eu comprei outra câmera melhor Que é essa aí que eu estou gravando pra vocês Outra meta, gente, foi bater mais fotos de looks do dia pra postar no blog, né? Essa meta eu não posso dizer pra vocês que eu cumpri arriscas Que eu cumpri de verdade Porque eu não bati tantas fotos de looks esse ano, tá? Eu bati algumas, mas não foram suficientes pra ter look toda semana no blog Então essa meta eu digo pra vocês que eu não cumpri, infelizmente E a última meta foi fazer a minha primeira parceria E isso eu também consegui Eu fiz minha primeira parceria Então essa meta também foi cumprida E eu estou muito, muito, muito feliz Estou muito satisfeita com meus resultados do final do ano Uma meta pessoal que eu não consegui cumprir esse ano, gente Foi tirar minha carteira de motorista Que, se eu não me engano, eu citei no vídeo de metas do ano passado Mas infelizmente eu não cumpri essa meta pessoal Não deu certo Enfim, aconteceram várias coisas Mas eu creio que do ano que vem não passa Então o ano que vem, em nome de Jesus, eu vou estar com a minha CNH na mão E no final do ano de 2017 Eu venho aqui e mostro a minha CNH pra vocês, viu? Eu creio que 2017 vai ser um ano maravilhoso, gente Sério Eu estou sentindo Sabe quando você sente que o ano de 2017 Vai ser o ano que... Assim, um ano pra alavancar a sua vida É isso que eu estou sentindo Então vamos lá Eu escrevi algumas metas e planos, né? Pra 2017 Eu vou ler aqui pra vocês Primeira meta é fazer mais vídeos de DIY E receitas aqui pro canal Porque, assim, eu faço vídeos de todos os tipos, né? Mas os vídeos que eu menos faço aqui no canal É vídeos de DIY e vídeos de receitinhas De comidas e de receitas fáceis, rápidas Que são as que eu gosto de fazer Então eu pretendo trazer mais vídeos de receita E mais vídeos de DIY pra vocês Porque muita gente me cobra por vídeos de DIY Então, prometo que ano que vem, gente Vai bombar de DIY aqui no canal, viu? Me aguentem A próxima meta é crescer ainda mais, né? No canal aqui no YouTube E eu quero ter... Eu não sei se eu estou sonhando muito alto, gente Mas, assim, eu acho que nós somos do tamanho dos nossos sonhos Sabe? Não adianta a gente sonhar baixo Um sonho pequeno Porque, tipo assim Se você sonhar baixo Se você querer... Ah, eu quero só isso aqui mesmo Ah, isso aqui pra mim tá bom Esse pouquinho aqui pra mim é o suficiente A sua vida vai se encher de coisas poucas A sua vida vai se encher de coisas poucas E você não vai ter nada demais, assim, na sua vida Você não vai ter nada de grandioso na sua vida Porque o tempo todo você sonhou pequeno O tempo todo você sonhou pouco Então eu acredito muito que sonhar alto Faz com que sonhos maiores ainda Cheguem em sua vida E se cumpram em sua vida A minha meta, assim, pro ano que vem De inscritos aqui pro canal É de 10 mil Eu quero chegar aos 10 mil inscritos E eu vou lutar muito pra isso Eu vou trazer vídeo de qualidade pra vocês Tá mais perto do que longe, meu povo Outra meta pro ano é melhorar na edição dos vídeos Eu quero fazer umas edições bem legais pra vocês Eu quero melhorar em tudo Melhorar em qualidade Melhorar em edição Melhorar na iluminação Outra meta é comprar equipamentos novos Principalmente tripé e luz Porque eu passo um sufoco com a minha sortbox improvisada E passo um sufoco também com o meu tripé Porque meu tripé tá todo torto Coitado Tem anos e anos e anos que eu tenho esse tripé Tô precisando de novo, assim, urgentemente E espero muito que nesse ano que vem Dê certo E umas metas pessoais que eu tenho pra ano que vem É uma que eu já falei pra vocês, né? Que é tirar a minha CNH Então, se Deus quiser Ano que vem eu estarei com a minha CNH na mão E outra meta do ano também é emagrecer É uma meta que todo mundo tem, né, gente? É incrível Eu quero emagrecer ano que vem Eu quero ficar chapada, sabe? Com a barriga, assim, ó, sequinha Outra meta que eu tenho pro ano que vem É viajar Eu quero viajar mais vezes Apesar de não ser rica ainda Mas eu quero viajar mais vezes Quero aproveitar mais minhas férias Viajando, sabe? Quero conhecer lugares novos Então, essa é uma meta pro ano de 2017 Então é isso, gente Essas foram as minhas metas Essa foi a retrospectiva 2016 Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no canal É só clicar no botãozinho inscrito Inscrever-se Um botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, ó Você clica nele e se inscreve aqui no canal, tá certo? Se você ainda não me segue nas redes sociais Não me acompanha por lá ainda Eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui, ó Pra vocês me acompanharem por lá também Super beijo, meus amores Um cheiro E um abraço a todo mundo E até o próximo vídeo Que é amanhã, tá? Não esquece Tchau Tchau E aí